Oi, cara de boi! Tudo bom com você? Como é que você tá? O que tem feito de bom da vida e a combada? Tem ela tendo no meu dente? Será? Eu já disse pra vocês que cola quente é vida. Cola quente é vida. Você consegue fazer absolutamente qualquer coisa com cola quente. E no vídeo de hoje vocês vão conhecer mais algumas ideias inacreditáveis que você pode fazer com ela. Então já se inscreve aqui embaixo do vídeo, dá o seu joinha, compartilha com seus amigos e segue nas redes sociais que é tudo Kim Rosa Cuca e vamos nessa! Me diz aonde você vai que eu vou escorregando. Me diz aonde você vai que eu vou escorregando. Sabe aquela sua meia preferida que você usa pra ficar em casa? Ela é super confortável, mas que ela fica escorregando e você toma altos tombos em casa? Então, pegue ela, vire ela de costas e coloque algumas bolinhas. Bem pequenininhas de cola quente. Acabou aqui? Acabou, é só isso, gente. Agora a sua meia não vai mais escorregar e ela vai ficar perfeita pra você. Peguei um potinho de vidro, que de preferência não tenha muitas ranhuras e muitas... Que seja liso, entendeu? E eu fui passando cola quente. Você pode fazer quadriculado, desenhado, decoração, etc. Mas eu pensei assim, pô, se eu tentar fazer algo proposital aqui, não vai ficar tão bonito. Porque é muito difícil você fazer um desenho com a cola quente que fique certinho. Então eu comecei a fazer tonhanhãs e falei, vai ser abstrato. Assim não tem erro, gente. Vocês podem fazer em casa e ficar lindo, ó, tá vendo? Ele fica todo certinho e até a parte que você erra fica certinha. E é só você desgrudar do vidro, tirar o excesso que ficou e colocar o que você quiser dentro. Pode ser um porta-joias, pode ser um efeito de mesa, pode ser um porta-maquiagem, pode ser qualquer coisa. E foi fácil demais, né? Essa dica é uma das minhas preferidas, principalmente pra mim que fico sempre fazendo coisas em casa e cortando coisas e criando coisas. E eu sempre preciso cortar, por exemplo, garrafa de plástico, etc. Que eu preciso esquentar e dar o maior trabalho. Então pra isso, eu peguei um isqueiro e peguei também uma lâmina de estilete e grudei essa lâmina ali na lateral do meu isqueiro. Tem vários segredinhos pra que dê certo. Primeiro, a lâmina nunca pode estar virada pra parte onde você vai colocar o dedo pra apertar o isqueiro, entendeu? Você não vai cortar teu dedo, né? Lógico. Tem que virar lá pra cima. Esse foi o erro que eu cometi nesse vídeo e não quero que vocês comentam também. Vocês não podem colocar a cola quente na parte que aparece o ferrinho do isqueiro. Tem que ser só no plástico. Assim a cola quente não vai ser aquecida e a sua lâmina não vai soltar. E quando você quiser cortar alguma coisa, é só você ativar o isqueiro, virar ele pro lado, esquentar a lâmina e passar. Simples assim. Fácil, né? No último vídeo, eu ensinei vocês a fazerem uma bainha pra faca. Mas vocês também podem fazer isso pra outras coisas. Como uma tesoura, por exemplo. Assim vocês deixam ela sempre guardadinha e ela nunca vai estragar e nem machucar alguém. Pra isso eu peguei um pouco de papel. Eu estou usando papel higiênico, gente. Porque eu não tinha papel manteiga. Mas eu recomendo vocês que usem papel manteiga. Porque daí ele vai soltar bem certinho depois. Peguei uma fita ali, ó. E fui enrolando ele pra ele ficar bem apertadinho e bem certinho. E aí, mesma coisa, gente. Peguei cola quente, taquei ele cola quente na parte de cima. Tem tudo assim, tudo, 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 tudo. Depois eu virei, taquei ele cola quente na parte de baixo também. Coloquei nas laterais pra dar acabamento. E esperei secar. Eu esperei nada, né? Mentira. Tanto automático aqui quando eu esperei secar. Mas, na verdade, eu peguei um copo d'água. Coloquei a tesoura dentro. E ele secou na hora. E eu já pude tirar e aproveitar a nova bainha da minha tesoura. Essa é uma gambiarra pra tu que quebrou o seu estilete. Você tá precisando dele. Você, claro, que não vai ficar pegando a lâmina na mão, né? Porque o risco de se machucar é muito grande. Lembrando que essa é uma dica meio que pra adultos, tá, crianças? Então não façam isso em casa. Não mexam com essas coisas que podem se machucar, tá? Primeiro eu peguei um plástico ali, ó. E coloquei uma quantidade que eu imagino que vai cobrir a minha lâmina. E um pouquinho mais pra baixo. E coloquei a minha lâmina em cima. Peguei cola quente de novo. E coloquei ali na parte de cima. Tendo certeza que eu estou tampando 100% a parte da lâmina onde vou encaixar minha mão. Passei muita cola quente sem medo de ser feliz. E esperei secar. E aí eu peguei a tesoura. Dei um acabamento pra deixar ela bem certinha e boa de pegar na mão. E pronto. Vocês têm um estilete que vai solucionar todos os seus problemas. Só que prestem atenção na hora de guardar. Coloque a lâmina pra baixo. Alguma coisa assim que você não passa a se machucar depois. Eu sou dessa que pensou assim. Por que eu vou gastar o rio de dinheiro pra guardar o meu dinheiro? Porque se eu gastar o dinheiro pra comprar uma carteira. Eu não vou ter dinheiro pra botar dentro dela. Entendeu? Se você tem esse pensamento mão de vaca igual o meu. É só você pegar uma nota maior que você tiver aí. Colocar ela no pedaço de plástico. E circular ela com uma distância grande. Lógico. De cola quente. Essa vai ser a medida da sua carteira de cola quente. Sim. Isso aí mesmo. Depois disso. Você vai fazer um desenho dentro desse quadrado. Do jeito que você quiser. Então eu fiz dois tipos de desenho. Porque eu queria cada lado da minha carteira diferente. O primeiro eu fiz várias listrinhas assim ó. Na horizontal. E depois eu fui fazendo dentro desses espacinhos. Zigzags. Preenchi tudo desse jeito aí. No outro eu fiz quadradinhos. Por que sim? Isso. Eu tô falando no outro. Porque você vai fazer outro exatamente do mesmo tamanho. Depois que eu colar quente. Você vai grudar esses dois. Os laterais deles. Menos a parte de cima. Então você gruda os lados. Depois você gruda embaixo. E espera secar. E com a tesoura você vai cortando ali. Alguns excessos que podem ter ficado pra fora. Deixando tudo bem quadradinho. Bem certinho. Você já tem uma carteira. Mas pro seu dinheiro não ficar pulando pra fora né. Porque dinheiro não dá capinha. Não tem que ficar caminhando por aí. Eu peguei o velcro. E grudei o velcro ali na parte de cima. Esse vai ser o fecho da minha carteira. E pronto gente. Simples assim. Agora você já tem uma carteira. Você pode guardar todo o seu dinheiro. Você pode colocar os seus documentos. Seu cartão. E etc. Você toma cuidado né. Pra as pessoas não ficarem olhando. Tudo bufunfa que você vai ter ali dentro né. Essa é uma das ideias mais legais do dia. E pra isso eu fiz uma bola. Um círculo ali ó. Meio que no olhômetro mesmo. Dentro do círculo eu fiz o desenho que eu quis. Você tem toda a liberdade pra fazer o desenho que você quiser. Eu também fiz o zig zag lá. O esquema da carteira e tal. E eu fiz outra bola igualzinha. 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 Não ficou né. Mas foi quase isso. E uma dessas bolas eu desenhei uma alça. Como se fosse de um cabide. Você tem que ter a noção. Na hora de desenhar a sua alça. Que ela tem que encaixar no lugar onde encaixaria um cabide. Deixou ela bem gordinha. Pra ela não ficar mole e soltar depois. E espero tudo secar e solto. Vai ficar um lado com alcinha e um lado sem alcinha. Peguei um pedaço de EVA. Que eu sei que ele absorve bastante líquido. E coloquei ali dentro dessa bolinha. E grudei uma na outra com EVA dentro. Grudei com cola quente. Tirei o excesso com a tesoura. Vejam que eu deixei a parte que tava virada pro plástico pra fora. Entenderam? Cortei todo o excesso com a tesoura. Deixei bem bonitinho. Bem redondinho. Você tá perguntando o que é isso, senhor? Vocês já vão entender. Pegue um perfume. O perfume que vocês mais gostam. Que é mais forte. Que fica mais tempo grudado na roupa. E passe bastante nessa bola aí. Bastante mesmo. Deixe bem perfumado assim, ó. Que você fale... Meu Deus. Depois disso, você vai pegar essa bolinha. E vai pendurar no seu guarda-roupa. Aê! Entendeu? Entendeu? Assim todas as suas roupas vão sempre estar perfumadas. Tririm, tririm. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho